Por exemplo, entre 2000 até 2008, basicamente eu trabalhava metade da minha atividade como médico oftalmologista, e a outra metade eu fiz uma startup, e essa startup, que durou entre 2000 a 2008 mais ou menos, que era uma startup de tecnologia e telemedicina, eu fiz quando não existia a palavra startup. E eu queria muito esse lado de tecnologia, barra engenheiro e tudo mais, foi muito bom, porque eu pude exercer algumas coisas que eu sonhava muito na juventude, em termos de fazer coisas, uma startup, uma pequena empresa, eu trabalhei com outras empresas de tecnologia, foi uma outra vida, para mim foi bastante extenuante, porque tudo que eu me aplico, eu me entrego muito, e por isso a classe oftalmológica não me viu entre 2000 a 2010 mais ou menos, porque eu estava em outro mundo, na verdade, eu tenho toda uma história nessa área, porém, o lado interessante é que quando eu, em 2008, eu decidi não mais continuar com essa startup, e reposicionar minha vida, eu estava com 40 e poucos anos, eu decidi que eu iria me dedicar mais à catarata, que era o que eu sabia fazer, mas eu fazia, digamos, com metade da minha energia, aí quando eu fechei a startup, eu decidi me dedicar mais, porém, é interessante, porque eu trouxe uma série de bagagens, bagagens que eu moldei quando eu tinha startup, algumas coisas de gestão, de corporativo, de carreira, de planejamento estratégico, e aí eu usei tudo isso para a minha carreira, e eu diria assim, de certo modo, as pessoas começaram a me ver depois de 2010, nós estamos em 2022, ou seja, tem 12 anos, mais ou menos, a minha imersão nessa área, e eu diria que eu acho que muitas das coisas que eu fiz, além do espectro da catarata em si, cirurgia e tudo mais, na verdade, tem a ver com esse outro lado meu de planejamento estratégico, que eu gosto muito, é uma área que, por exemplo, eu, eventualmente, às vezes dou treinamento para empresas, ou já dei treinamento desses para médicos também, o Newton Cara, ele me convida eventualmente para o curso de pós-graduação dele para falar sobre os assuntos de carreira, barra planejamento estratégico, que é uma coisa que eu gosto muito, eu falo pouco sobre isso, porque o meu front-end, que o pessoal conhece mais, é catarata mesmo, e isso faz parte do meu plano, porque eu tenho um planinho, então, o meu plano era realmente levar uma identidade de catarata nesses, talvez, 10, 12 anos, né? Agora, eu estou começando a abrir algumas outras coisas, em termos das pessoas me conhecerem, mas eu tomo muito cuidado com isso, porque é difícil as pessoas entenderem, sem me conhecer direito, realmente o que eu faço, o que eu já fiz na vida, eu já fiz muita coisa.